Alô galera, eu sou o Márcio Mota, tudo bem? Eu vou narrar essa imagem aqui, só para que você entenda, porque algumas pessoas não conseguiram entender, olha que absurdo, o juiz solicita que seja retirada as algemas do réu, pois segundo ele é degradante ser ouvido com algemas, então o policial vai e cumpre a ordem, só que o coitadinho do réu, ele tenta tomar a arma do agente de segurança, do policial, e entra em luta corporal com o mesmo, e vocês observam que os defensores da lei, os defensores dos direitos humanos, que provavelmente sugeriram a retirada das algemas ao juiz, no momento da briga, eles saem correndo, fogem covardemente, sem prestar auxílio, sem prestar nenhum tipo de socorro ao policial. Agora eu digo uma coisa a você, quando um juiz ou um promotor morrerem por uma ação parecida com essa, aí sim, parece que as providências passarão a ser tomadas, mas enquanto só policiais morrem, aparentemente está tudo bem, é realmente vergonhoso essa situação. Obrigado. Obrigado. Ele puxou. Obrigado. 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 Saiu lá, sô. Laca o capô, sô. Tu tá na faca, né? Graças a Deus. O policial apareceu aí, sô. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.